A Bíblia narrada pelo ancião Irmão Isaías de Francisco Morato da Comunidade Cristã no Brasil Livro de Números Capítulo 2 A disposição das tribos quando acampadas O Senhor disse a Moisés e Arão Moisés e Arão Os israelitas acamparam ao redor da tenda do encontro A cerca de uma distância Cada homem junto a sua bandeira Com os seus emblemas da sua família A leste o exército de Judá acamparam Moisés junto a sua bandeira O líder de Judá será Naasson Filho de Aminadab Seu exército é de 74.600 homens A tribo de Isacar acompanhará ao lado de Judá O líder de Isacar será Natanael, filho de Isuar E o exército de Isacar é 54.400 homens A tribo de Zebulon virá em seguida E o líder de Zebulon será Eliabe, filho de Helon E o seu exército é de 57.400 homens O número total dos homens Recenhados do acampamento de Judá De acordo com o seu exército Foi 186.400 Estes marcharão primeiro Todos vão ao sul Todos vão ao sul Estarão ao exército acampado de Rubem Junto da sua bandeira E o líder de Rubem será Elisur, filho de Zedeur E o seu exército é de 56.500 homens Juntos deles também está a tribo de Simeão Que acampará ao lado da tribo de Rubem E o líder de Simeão será Selumiel, filho de Zurizadai O seu exército é de 59.300 homens A tribo de Gade também virá em seguida E o líder de Gade será Elisazefa, filho de Deuel E o exército de Gade é de 45.650 homens O número total dos homens Recensados do acampamento de Rubem De acordo com o seu exército Foi de 151.450 soldados E estes marcharão segundo o seu lugar Em seguida os levitas marcharão Levando toda a tenda do encontro No meio dos outros acampamentos Na mesma ordem Em que o acampamento andar Cada um o seu próprio lugar Junto às suas bandeiras Junto às suas bandeiras E o líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúd E o seu exército é de 40.500 homens A tribo de Manassés Acampará ao lado de Efraim E o líder de Manassés será Gamaliel, filho de Pedazur O seu exército é de 32.200 homens A tribo de Benjamim A tribo de Benjamim virá em seguida E o líder de Benjamim será Abidá Filho de Gideon E o exército é de 35.400 homens O número total dos homens Recenseados do acampamento de Efraim De acordo com seus exércitos Foi de 108.100 homens Esses marcharão ao terceiro lugar Ao norte estará o exército Acampamento de Dan Junto à sua bandeira E o líder de Dan será Aizer Filho de Amizadai E o seu exército é de 62.700 homens A tribo de Azer acompanhará ao lado de Dan Líder de Azer será Pagiel Filho de Oerã E o exército será de 41.500 homens A tribo de Naftali Virá em seguida também E o líder de Naftali será Aira Filho de Anã E o seu exército é de 53.400 homens O número total dos homens Que foram recenseados do acampamento de Dan De acordo com os seus exércitos Foi de 150.600 homens Esses marcharão por último Junto às suas bandeiras Foram estes os israelitas Foram estes os israelitas contados de acordo com as suas famílias E o número total Foram contados O acampamento de acordo com o seu exército Foi de 603.550 homens E os levitas Contudo não foram contados E os outros israelitas conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés Assim Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés E eles acampavam junto às suas bandeiras E depois partiam cada um com o seu clã E as suas famílias Se você está entendendo a narração E gostando Compartilhe com mais pessoas E fique atento até o próximo capítulo do livro de números E o próximo capítulo do livro de números